Fofa, 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 isso é sexo, hein? Olha, o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo Aprendeu esse fuzil Mas não é qualquer fuzil, porque é um fuzil Bebouro Conhecendo agora Só pra saudão de melhor Duas gostosa na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata Que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda Contando bem E as piranha colabora Misti na loja e fuma só Que tá da hora Apagar de cama É todo suave que isso é um bosta Oh, cara Seu cristal de fala Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida Um segundo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com Três, três, siliconada Uma garrafa de gin, cantelinha de tosse Uma Jack lacrada Sou da meia-noite Elas tá bem mais safada Elas vem meando Pedindo pics na madrugada Vou ter que tá cá dentro A piranha tá resistível Dez pontos na cartola Não é missão impossível Eu aumento meu nível Também elevo o ego Se eu tô com trinta puta É porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata Que hoje nós tá nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda Contando bem As piranha colabora Esquinalagem, fumaça Que tá da hora Apagar de cama Todos sabem que são bosta Vai se brotar na reta Não é destraçalha Vem ter capota quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira Acho que surtou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Com o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo no cor Estourar e te solar e se manter no alto Que chama até minha atenção Mas isso te trouxe mais problema Me trombou veio o peito Desculpa dizer que quer fit e abaixa a cabeça Tá pousado no meu cordão Na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome Pra ver se consegue voltar pra cena Com você então não gasto bala Papo reto nem a responder Fruta podre eu sei que é sozinha O que te corte faz apodrecer Com a somente eu estralo o dedo Com a somente elas votam pra mim Se tu quer paz eu quero em dúvida Mas se tu quer ganhar eu vou te ouvir Pra mim tu é fã E só entende a vida Que é cinco minutos de fama Te explano no insta Cês fala mal Mas no fundo admira Draco é o caralho Nós é os bigode da firma Aspa, placa, chama, gata Que hoje nós tão nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a banda Nós tá na manda Contando bem e as piranha colabora Esquinalagem, fumaça de toda hora Que apagou de cama É todo sobre que eu sou vó De nova vida E aí que goza que sabe Toca mais uma na pista Toca mais uma na pista Toca mais uma na pista Toca mais uma Toca mais de육 Toca mais uma Toca mais uma Toca Mais uma Toca mais uma